Bem-vindos a mais um vídeo do canal com a simulação de extração de um dente siso. Já peço para você fortalecer deixando o like e o joinha no vídeo e se inscrevendo no canal. Primeiramente, rebatemos a gengiva com gengivectomia, afastando o tecido gengival. Muitas vezes, em alguns casos, inserimos uma broca para cortar o dente, entre aspas, ao meio, porque não é ao meio, é em algumas partes, de acordo com o quadro cirúrgico. Rebatemos também o tecido ósseo, seria uma ostectomia com a broca, para melhor visualização, e cortamos ali o dente. Na simulação, parece simples, né gente, mas é uma cirurgia média oral. Retiramos assim, neste caso de simulação, a coroa, porque a coroa estava batendo ali no dente vizinho, inviabilizando a retirada. Retiramos primeiramente a porção da coroa e agora cortamos as raízes ao meio com a broca, em alta rotação, não aparece nessa simulação, mas há uma refrigeração com água, para não esquentar o osso e não trazer complicações, como necrose óssea, por exemplo. E após o corte das raízes, retiramos as raízes com alavancas próprias. E procede-se a sutura, que vocês chamam de pontos. Uma vez mais a simulação, rebate-se a gengiva, o tecido gengival, com a gengivectomia e gengivotomia. Gengivotomia e gengivectomia. Corte da coroa. Cortamos o dente em questão em várias partes, para facilitar a remoção. Cortamos o osso com a ostectomia. Corte de osso, apenas seria a ostotomia, osteotomia. Corte retirada, ostectomia. Após a retirada óssea, cortamos a coroa. Retiramos a coroa e agora vamos proceder à retirada das raízes. E o modo mais fácil é cortando essas raízes ali, separando esta porção radicular do dente em duas porções. E aí, através de alavancas que não aparecem nessa simulação, retiramos as raízes e suturamos. Gente, o tempo de recuperação varia de paciente para paciente, podendo ser de 3 dias a 1 semana. Se não houver quadros de complicação. Peço para você fortalecer o like, jogando o vídeo e se inscrevendo no canal. Me contem nos comentários, vocês já removeram os sisos? Doeu? Foi tranquilo? Um abraço, até a próxima. Tchau! Tchau!